Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Nós estamos no Mega Caranguejo galera e chegamos, chegamos, chegamos ao nível 60 do Mega Caranguejo galerinha, é isso aí. E hoje aqui, o que nós temos? O que nós temos aqui galera? Comentários, comentários, comentários aqui nos vídeos do canal e nós vamos ver o que está rolando aqui nos comentários hoje. Vamos lá então, começando aqui pelo primeiro comentário que teve no nosso vídeo, último vídeo né, do Mega Caranguejo lunar, nível 21 ao nível 30. Então vamos lá, olha aí, coraçãozinho do Pedro Henrique aí, e já falando em Pedro Henrique galera, lembrando aqui como que está o ranking galera, olha só o ranking. Já chegamos lá nos comentários, nós temos aqui no ranking BR, Murilo em primeiro lugar na fase 174, nós temos o nome com China ali, o Merck em pijamas está ali também, é, o Smoke Pro está ali também, JC, o Saulo em sexto lugar, o Saulo se não se cuidar vai ficar em oitavo, nono, por aí vai. E toda essa galerinha aí galera, ó, olhos de águia está ali também, chacal Heitor, olha só, o Pedro, vamos falar, cadê o Pedro aqui? Eu falei, eu falei nele? Pois é, o Pia sumiu, cadê o seu meu filho? Ele estava na fase 80, ela vai cacetada, cadê que, ih, meu Deus do céu, arrancaram o Pia do, do, do ranking aqui? Não estou acreditando cara, arrancou mesmo, arrancou mesmo. Ô Pedrão, o que aconteceu aqui, Pedrão? Alex, obrigado por divulgar a minha FT, né? Então nós temos aí o Douglas, é, falando em FT galera, temos essa FT aqui, ó, para vocês irem lá, tem vaga pra caramba galera, aqui ó, nessa FT que eu estou aqui, eu já vou mostrar para vocês, ó, tem aqui ó, top, e caramba, top, clash, você dá um encontro aqui, ó, é essa aqui que está com mais pontuação, 8 mil galera, olha lá, ó, 28 de 50, né? Então tem bastante gente ali, entra lá, fala que veio pelo AlexTM lá do canal, e daí também tem o telefone ali do, acho que deve ser do líder, manda uma mensagenzinha lá para ele, ó, entrei na FT por causa do Alex, né? Se tem grupo, me coloca no grupo, então tá aí galera. Outro, é esse aqui ó, Beco do Batman, 22 e 25 galera, quem quiser entrar aqui, vai lá. É, e nós temos aqui o, Misque, Alex, você joga Bombich no celular ou no computador? Joga no celular galera. Nossa mano, não acredito, fim do Bombich Frontlines, é, acabou galera. É, me dão uma conta, me dão uma conta, o Marco tá pedindo conta aqui, é isso aí galera, vamos embora? Bora lá. Tá, o que que nós temos para hoje galera? Eu me dei bem com essa tropinha que eu fiz aqui, uma maluquice com ela, jogando, colocando as, as, as bagacinhas ali, né, das, das Laser Winger, e daí nós temos aqui, pozinho para gastar, vamos gastar, chegamos galera, no nível 60, e já chegamos, nossa, depois de 500 Mega Caranguejo galera, eu te tomei a vergonha na cara, e eu, é a minha primeira roxinha, eu só vou começar a colocar na ilha, aqui, a partir que ela esteja roxinha, então, janeiro é a primeira, aí vai vir fevereiro, março, abril, e assim por diante galera, então nós estamos aqui ó, completado, né, vou até tirar um aprende aqui ó, completado aí, o nível 60, e agora nós vamos atacar, o 61, é isso? Não, é o nível 61, vamos atacar mesmo galera, vamos dar uma observada nela aqui, vamos ver como que ela está, e carambola, olha só galera, aqui, tem uma outra estratégia também, que dá para utilizar galera, vamos ver se eu vou conseguir, porque assim, minha conta não está full ataque, então ela está deficitária de energia, tá? Então, mas eu vou tentar, tá ok? Vou tentar, então primeiramente aqui, é colocar aqui todos os incendiários, ok, ok? Então, eu coloquei pó em tudo, nossa mãe do céu, deixa eu ver aqui, coloquei, coloquei, e esses incendiários gastam muita energia, então eu vou colocar pó também ali na estátua de recompensa, para dar uma recompensa a mais, e olha só galera, começando aqui ó, tirando essas minas de choque, minas de choque não, é a, é as criobombas, criobomba, cara, tá difícil ali, nossa cara, eu não trouxe o bullet, então esquece cara, esquece, ó a caca agora, ó, eu não sei que caca que eu fiz, que até agora, descongelar tudo, mano, já levaram o bordado até por dentro do zóio, vai lá, meus filhos, vamos ver aqui galera, É, eu acho que não vai dar muito boa não, cara, destruímos ali, agora a missão é destruir ali, a ripimboca da parafuseta, Olha só galera, não tá dando muito certo não galera, Eu tenho pouco dano mano, Vamos juntar um pouquinho de recurso aqui galera, porque não vai dar cara, Nossa, e não destruíram o bendito do choque ali embaixo mano, Eu tô de brincadeira aqui mesmo, Porra meu, Vai meu filho, Vai meu filho, Vai meu filho, Vai meu filho, Ih mano, E eu achando que destruiu o choque lá de novo não destruiu mano, Ou papai, Se eu tivesse ido com a outra tropa, Eu tinha me dado melhor, Agora já era, Agora vai acabar aqui a tropa, Não vou conseguir destruir, Não vou conseguir destruir, Porque já tá tudo morto já, Tá tudo no vermelho, Nossa, Nossa mano, Acabou o tempo, Cara, Mas foi tão curto, Ah, Meu pai amado, Que isso, Loco do céu, Vamos lá, De novo galera, De novo, Atacar aqui a fase 61 mano, Sobrou uma migalha lá, Daquela, Que pimboca da parafuseta lá, É, Eu não tenho energia mesmo galera, Pra atacar desse jeito aqui, Tem que ir atacando na limpeza mesmo, E pronto, Acabou, Vocês vão ver o próximo ataque que eu vou fazer, Ah, Eu não fui com o bullet de novo, Ou, Meu pai amado, É isso ai galerinha, É isso ai galerinha, Vamos matar esse choque aqui, Cara mano, Eu tinha jogado choque lá, Eu não sei da onde que, Fica paralisado esse choque mano, Sério mesmo, Vamos destruir tudo aqui agora né cara, Olha lá ó, Vai sobreviver a Brick, Eu não, A Everspark, Não é que sobreviveu, Não é que sobreviveu, Olha o lança-fogueto, Vou tirar ele, Só de sacanagem vou tirar ele, Pô não saiu, Vai cara, Esses escudos aqui não caem mano, Vamos lá, Vamos lá diretamente, Vai aqui galera, Pro núcleo, E vamos destruir logo, Esse negócio aqui cara, Olha que dor de cabeça mano, Ia levar dois ataques de qualquer jeito, Porque é muito noob que eu sou mano, Os caras derrubam com um ataque, Claro, É que eu não tenho as estátuas, Eu não tenho as estátuas aqui galera, Vamos lá, Vamos aqui, Vamos observar aqui a fase, Nossa mano, Daí, Mas deixa eu muito triste, Com esse monte de DLF aqui cara, Muito triste, Vocês não tem ideia, Eu vou atacar desse jeito aqui mesmo, Que eu estou atacando, Vamos aqui, Soltamos ali a tropita, Olha lá, Olha lá, Olha lá, Ah, Eu não joguei bullet de novo cara, Pô, Mas daí, É muito sacanagem, Eu não fazer isso, Vamos soltar as criaturas lá atrás lá ó, Paralisei todo mundo, Tem já incendiário indo para o Berleu, Vamos simbora, Ih, Caramba, Vamos aqui, Juntos todo mundo aqui, Por favor, Vamos jogar um choque lá Pelo menos se a gente tirar os escudos ali galera Tá valendo É que tem dois choques aqui galera Jogando choque neles Daí tá tudo parado Falta pouco Falta pouco Escapa aí meu filho Nem que vocês escape um pouco Com pouca vida Mas escape Ô caramba E lá o outro não conseguiu escapar mesmo Ô filho de uma mãe E tem mais um ali ó 34 segundos e contando galera Tá bom né mano Tá bom Tá bom Deixa acabar aqui galera Nossa mano É Pra essa minha conta aqui É muito demorado Atacar com esse tipo de tropa aqui mano Ó lá levei 4 minutos Pra atacar com duas Nossa mãe do céu cara Quer ver galera Vou trocar aqui ó Vou colocar essa aqui Vamos ver o que que vai dar É que ali também tinha muito lança foguete Aí os mecs pra dar uma Uma atrapalhadinha É que essas menininhas aqui cara Elas são muito rápidas mano Então Tem que dar uma segurada nelas ali atrás Soltar elas pra depois Porque senão Olha lá galera Olha só que legal Legal é isso Elas acertam lá pra trás Lá cara E vai destruindo tudo O choque não me interessa muito O que me interessa São os LFs Pra não acertar elas Tá ligado Tô esperando ali Isso Puxar pra trás aqui a tropa Se não Muito bem Paralisei os dois choques ali galera E fechou o pacote mano E aí Lá já Ó Foi todo mundo ali Tenho aqui Energia Gasta energia ali E sambar E lá meu peixe Finaliza esse negócio Que logo Ufa Finalizado cara Fase 61 Meu pai amado 60 61 Terrível 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 galera Aqui precisa de mais Mais dano Mais dano É o que tá faltando aqui galera Dano Olha aí galera Então assim Vou me manter por aqui galera Porque o vídeo senão Vai ficar muito longo aqui Já imagine Desse jeito Que no bando Já deu 4 ataques Então imagine Para os próximos Mas nós voltamos Com o navio de guerra Amanhã Segunda-feira galera Ficamos por aqui Um abraço a todos E BOOM Até phática Astana Ficamos por aqui 6 Ficamos J3 Ficamos 2 2